que delícia que fresco vamos ver se eu consigo balançar sai daí velhinha vamos ver gente tomara que eu não caia que delícia o beitinho que liberdade muito gostoso esse vento é bom que delícia liberdade meus amores que gostoso olha como ele está parecido com o peito amor você está gostando aqui? vai que é gostoso eu encher com gado agora vou fazer um vídeo você faz para mim lá porque está muito sol um gado um gado um gado um gado me